Antes de tentar aprender qualquer ritmo novo, a gente precisa ouvir muito e depois aprender a falar ele. Se a gente não souber falar, fica difícil. Eu vou dar um exemplo aqui de alguns ritmos mais diferentes para vocês terem uma ideia. Todos eu sei falar os ritmos que eu toco. Por exemplo, se fosse um reggae. Se eu for tocar uma vaneta. A variação. Aqui, tudo que eu estou tocando, eu sei falar. Por isso que eu consigo tocar fácil. Tem muita gente que toca, mas não sabe falar. Então é muito melhor a gente tentar aprender a falar primeiro. Qualquer ritmo que seja, pode ser o mais complexo de todos. Tem que aprender a falar para depois tocar. Porque o que está na nossa cabeça, o que a gente fala, está na nossa cabeça. Então para você passar para a mão, está fácil. Porque quem manda sinal para a nossa mão é o nosso cérebro. Então se o ritmo já está na sua cabeça, no seu cérebro, para passar para a mão é facinho. Agora, se você não tem ele nem na cabeça, como você vai passar ele para a mão se você não sabe o ritmo nem na sua mente? Então a gente sempre tem que aprender primeiro na cabeça, primeiro na mente, para depois querer fazer alguma coisa diferente, para depois tentar tocar de uma forma mais complexa. Ou tentar passar para o seu instrumento, independente do instrumento que você toque. Primeiro, aprender a falar o ritmo antes de tocar o instrumento. E depois, quando você aprender a falar o ritmo, aí sim você vai tocar no seu instrumento. Alguns ritmos, se eu estivesse escrevendo. Então eu vou colocar aqui, para vocês terem essa noção, galera, de como funcionaria. Olha só, deixa eu mutar isso aqui. Beleza. Como que funcionaria? Olha só, se eu pegar aqui, eu posso tocar. Vou colocar primeiro o pop. Opa. Pop lento. Seria dessa forma aqui. Olha lá, como que ele ficaria. O ritmo pop lento seria isso aqui, ó. Ta, 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 ra, ta, ra, ta, 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 ra, ta, 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 ra, ta, ra. Esse é o ritmo pop lento. Para quem tem dificuldade, é só você seguir exatamente o que está escrito aí que vai ficar fácil. Se fosse o pop rápido. Seria isso aqui, ó. Pop rápido. Seria isso aqui, ó. Ta, ta, ra, ta, ra. Só isso, ó. Se você sabe falar, você sabe tocar. Então, antes de tentar tocar um ritmo, tem que saber falar. Agora, outro ritmo, por exemplo, se fosse a valsa, seria assim, ó. Então, seria só isso. Tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, beleza? E temos um último ritmo, que seria a Guarânia. Como que seria o ritmo de Guarânia? Seria isso aqui, ó. Tum, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tá. Esse seria o ritmo de Guarânia. Então, deixa eu dar um espacinho aqui, ó, pra vocês serem mais organizados. Então, pra quem tinha dificuldades com o ritmo, galera, não vai ter mais essa dificuldade. Por quê? É a coisa mais simples de todas, é vocês conseguirem fazer os ritmos. Então, olha só, aí já tá os ritmos de uma forma muito mais simples de vocês aprenderem. Então, o pop lento. Tá, é, tá, 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 tá. Aqui é o primeiro. Se fosse o pop rápido. Se fosse valsa. Se fosse guarânia. Tum, tá, tum, tá, tá, tum, 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 tá, tá. Tá vendo? É só pegar as ideias de quem entende do assunto. Quem é que entende desse assunto? Os indianos. Então, pega o que eles têm de melhor, interpreta e traz pra sua forma de tocar, pra sua forma de estudar. Tenho certeza que vocês vão ter grandes resultados e vocês vão ver que é a coisa mais simples de todas, galera. É a coisa mais simples do mundo, é vocês conseguirem entrar dentro do ritmo, desde que que vocês tenham norte e saibam exatamente como estudar. E é esse que é o diferencial que eu sempre falo pra vocês, que acaba mudando na hora de estudar. Quando a gente não sabe o que estudar ou como estudar ou não ter um mentor, alguém explicando, é bem difícil. Por quê? Como que a gente descobre um negócio desse sozinho? Então, vocês sabendo, por exemplo, esses quatro ritmos, que é o pop lento, pop rápido, valsa e guarânia, se vocês aprender a pronunciar e tocar no instrumento de vocês, vocês sabem um ritmo de cada tempo que já vai fazer a completa diferença na vida de vocês, na hora de estar estudando, na hora de estar aprendendo. Então, é muito simples, mas tem que repetir e ficar acompanhando junto comigo. E aí vocês aprendem a falar, decora um, fica repetindo, fala junto comigo e fica repetindo, pronunciando isso, que vai ajudar bastante na evolução de cada um de vocês. Então, isso é muito importante e é a melhor ferramenta de todas pra quem quer aprender, entrar dentro de algum ritmo, aprender um ritmo novo. Então, isso é muito importante e é muito importante e é muito importante e é muito importante.